Dr. Alisson, eu tenho um testículo maior do que o outro. Isso é normal? Pode significar alguma doença ou algum problema? Fique conosco que eu já vou falar pra vocês como descobrir algum problema no testículo. Nós sabemos que existe uma pequena diferença no tamanho e na altura do testículo, pessoal. É normal, nós homens, ter uma pequena diferença em relação ao volume. Uma diferença de até 20% no tamanho é considerada normal, não é doença. É também normal que um testículo fique um pouco mais alto do que o outro. Isso também não significa nenhuma doença. Agora, se você perceber que um testículo tem uma diferença significativa, uma diferença muito grande de um pra outro, aí sim, pode ser algum problema. Pode ser que um dos testículos esteja atrofiado, e aí uma das principais causas é a varicocele, mas também pode ser uma pancada, um trauma, uma infecção, pode atrofiar o testículo, ou que um dos testículos esteja muito grande. Aí, nesses casos, temos que desconfiar de acúmulo de líquido, que é o que nós chamamos de hidrocele, ou pode ser algum nódulo ou algum caroço no testículo. Portanto, sempre faça o seu autoexame, sempre examine o seu testículo. Se você perceber que tem uma diferença considerável do tamanho de um testículo para o outro, pode ser algum problema. Aí deve-se marcar uma consulta com o seu urologista para fazer uma avaliação. Alterações e diferenças pequenas na altura e no tamanho, não é problema, normal. Se for uma diferença significativa, aí sim, temos que investigar e saber qual o problema e iniciar rapidamente o tratamento. Ok? Gostaram do assunto? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar todos os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho